Como é que é malta do laço? Bem vindos a mais um vídeo e hoje vamos abordar o som que vamos colocar no G40 vermelho. Como vocês sabem eu quero manter o G40 o mais original possível, como tal não quero cortes na chapeleira, não quero aquelas bases para colunas nas portas, não quero aqueles twitters junto aos espelhos, quero o carro o mais original possível, o que me levou a ter um 31 para achar colunas. Falei com os meus amigos da Valux, a antiga Auto Network, se vocês forem ver os meus vídeos mais antigos veem que eu já fiz lá algumas montagens de alarmes, de som do cap, etc, e são sempre os homens que vão ali à caça e acham o que a gente precisa. Como tal tenho aqui as colunas velhas e as colunas novas que vamos usar. Começamos pelas da frente, vou-vos mostrar já o estado das colunas da frente, olhem lá como isto estava tudo roto, aliás eu tenho aqui a bancada já cheia de bocados de coluna e depois tenho que limpar isto tudo. Então vocês estão já a imaginar como é que isto tocava, isto não tocava, isto fazia só aquele crac, crac, crac. E nesta medida arranjámos aqui umas, eu não sei muito bem dizer isto, mas é a Rockford Fusgate. Arranjámos aqui esta medida. Como vocês veem é uma coluna muito pequenina, é uma coluna de 4 e esta é a gama Punch P132 com 20W RMS, 40W de Peak. Como vocês veem a qualidade é top e já vai tocar qualquer coisa e é de marca, uma marca boa. Está disponível na Valux por 89€. É um bocadinho caro, é sim senhora, mas estas colunas tocam meus amigos e ficam no sítio de origem. Arrumadas as colunas da frente passamos para as colunas de trás. Se as da frente eram difíceis de achar na medida original, não queiram saber as de trás. O G40 atrás este tem caixezinho assim, estão a ver? E a coluna é oval e encaixa aqui, ok? E esta coluna já não é nada fácil de arranjar que é 10 por 15. Mas os homens da Valux arranjaram aqui esta marca. Eu olhei para a marca e disse, pá, Autotec, eu não conheço isso, mas eu também sou um gandanabe, eu não conheço muito de som. Mas disse, pá, eu não conheço isso e ele disse assim, jovem, vais levar, vais montar e vais ver que isto toca e o preço é bastante barato. Elas são umas 70 watts RMS, 140 watts máximo. Eu estas especificações estou-vos a dizer, eu não entendo patavina do que é que é RMS, do que é que é coisa, frequências, eu não sei. Eu depois vou deixar na descrição o link destas e aqui do sub, que já lá vamos, para que vocês possam ver melhor as especificações, os dados técnicos, etc. Porque se calhar vocês percebem mais disto que eu. Eu sinceramente, eu só quero que toque bem. Toca bem, está fixe, não preciso destes números. Mas elas são 70 watts RMS, 140 watts máximos e custam apenas 35 euros. São bastante baratas, o que me vou dizer logo, pá, então se é barato e bom, manda vir. Vou abrir a caixa só para vocês verem aqui as colunas e encaixar aqui na perfeição, nesta nossa caixa do G40. Ora, a colunazinha é esta e se a gente tirar aqui esta velha do G40 e colocar aqui a nova, top, vai ficar assim. Na caixinha de origem, no sítio de origem e a tocar fixe, o que é que se pode pedir mais? É isto, não precisamos de mais. Esta unidade também está disponível na Valux, se vocês estiverem em G40 e quiserem manter as colunas da origem, estas vão cair lá que nem um mimo. Arrumadas as colunas da frente e as colunas de trás, falta-nos o quê? Falta-nos aqui o nosso subwoofer. Como sempre, eu uso destes subs mais pequenos, mais acolhedores, esconde-se ou debaixo do banco ou na mala e não ocupa muito espaço. Eu já montei este num cup, vocês têm vídeo no canal, já montei no GTI, vocês têm vídeo no canal. E são uns subs que surpreendem bastante porque tocam muito, muito bem. Este sub, mais uma vez, veio da Banggood, tal e qual como os outros dois e este custa 125 euros. A acompanhar o sub, não se preocupem, traz os cabos, traz tudo, não precisam de comprar, é só chegar e montar que o que é necessário vem na caixa. Uma diferença neste sub é que aqui atrás, onde tem as ligações e as afinações, tem aqui a indicar Bluetooth. Ou seja, vocês podem usar isto, emparelhado com o vosso telefone, sem usar o rádio do vosso carro. Ligam o Bluetooth, põem a dar o som, o YouTube ou o que é que seja, e o sub toca com a ligação Bluetooth ao vosso telefone sem passar pelo rádio. Mas a gente quer é ligar ao rádio. Ele tem uma potência máxima de 600 watts, o que é mais que suficiente. Digo-vos uma coisa, o meu GTI, se vocês um dia tiverem dúvidas nestes subs e me encontrarem ou com o meu G40 quando eu montar isto, ou com o meu GTI, o cabo já não porque já o vendi, vocês podem me perguntar, mostra lá isso a tocar. E vocês próprios vão ficar surpreendidos com... Isto não vás abanar a mala, não vamos para os concursos de SPL que havia no tuning, mas para ter um sonzinho ali de qualidade, de uma batidazinha, sem ocupar espaço, isto é muito, muito, mas mesmo muito fixe. Pois bem, malta, este é o setup que eu vou usar, clunas da frente, clunas de trás e subwoofer. Agora vamos chatear o nosso amigo David, para ele vir aqui fazer uma instalação daquelas que ele sabe fazer, para pormos o G40 a bombar. Lembrando, eu vou deixar o link disto tudo na descrição, para vocês verem mais características, clunas da Valux, subwoofer da Banggood, 89€, 35€ e 125€. Nós temos aqui um pack porreiro, sem estragar nada, a montar nos sítios de origem e com o carro a manter a sua originalidade. Pá, só não tem estas clunas de 1991, não é? Mas pronto, ficam lá no sítio. Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço, espero que tenham curtido e um grande gás!